Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da nossa aula web, que é de ensino religioso, né? E o gabarito, para verificar o gabarito. Na aula de ensino religioso, eu coloquei para vocês lerem a página 27, 28 e 29 do livro. Nossa, aprovou tudo isso? Não! É uma história muito legal, que vale a pena ler. Você começa a ler assim e você não quer parar de tão legal que é a história. E além da história, a Pro Vivi colocou também uma contação de história. É uma moça que vai contando essa mesma história para vocês. E depois, na página 30, vocês irão responder sobre essa atividade, sobre essa leitura que vocês acabaram de fazer. Então, tá bem fácil e bem gostosa, porque essa é uma leitura, assim, que fala sobre a honestidade, que as pessoas devem ser honestas e qual a recompensa que tem a pessoa que é honesta, né? Que não vale a pena mentir, que não vale a pena esconder, que é mais bonito e mais recompensador ser honesto. Então, vai lá e leia a história que vai valer a pena. Depois, temos o gabarito, né? Então, vocês fizeram a atividade da semana e vamos verificar o gabarito. E qualquer coisa, a Pro Vivi tá aqui e vocês me mandem um e-mail, tá bom? Um beijo e fique com Deus!